Música Fala galerinha! Beleza? Ravaz na área e hoje aqui voltando com o Aerotruck Simulator 2 para mais um vídeo com o body mapa EAA Buzz Beleza galera? Estamos aqui com o nosso G6 maravilhoso aqui da... com a skin da São Geraldo ó, executivo, nossa mano, esse é das antigas hein moleque ar condicionado que tinha na parada, acho que nem tinha, era ar mesmo era eu que estou viajando, vamos entrar aqui dentro, conferir a galera está tudo bem, tudo certo, maravilhosamente então, estamos aqui com a última versão saiu essa semana a versão do mapa EAA, tanto EAA como EAA Buzz só que aqui nós estamos com a versão especificamente Buzz valeu? Se você quiser conferir ela aí também, que está lá no seu jogo que esteja atualizado com a última versão via Steam é só você fazer o download, o link está aqui embaixo no descritivo do vídeo você acessa lá tudo bonitinho, certinho e confere o que você precisa valeu? A gente está aqui em toda a cidade de Aparecida Aparecida do Norte em São Paulo, valeu? a gente vai fazer um trecho aqui, levar passageiros até São Paulo capital, até a rodoviária vamos passar aqui então por Taubaté, São José dos Campos e Guarulhos é isso mesmo vamos lá então, conferir mais alguns detalhes aqui do nosso pulsão a gente está com o rodoário, beleza? ó a buzininha da hora, vamos lá para dentro então do bonde vamos ligar ele aqui vamos conferir um pouquinho o som do motor por fora, galera gelou que ia bater, né? vamos lá para a câmera interna aqui dá para a gente ir numa boa resetar a posição aqui da câmera nossa, quase deu cagada, hein? gelei a galera que estava aqui dentro oxe, como assim? então a última versão aí funcionando última versão do jogo com a última versão do mod 100% beleza, galera? você que é tão fã dos ônibus assim como eu é só fazer o download aí e colocar no seu jogo e sucesso beleza? estamos aqui em quinta marcha vou ligar a luz interna aqui do ônibus no jogo, galera trata-se de uma sexta-feira são quase seis e meia da tarde, né? fim de tarde início da noite estou dando aquela segurada bonitona aqui o nosso amigo do caminhão entrou ali em Talbaté a gente vai prosseguir aqui o limite é de 60 vamos indo com calma, não é mesmo? eu ia pra nossa faixa de origem ali mas não compensa muito porque a gente teria que voltar pra cá liguei aqui o controlador de velocidade a gente está aí a 78 km por hora eu liguei o controle de cruzeiro pra gente manter sempre nessa velocidade, não é mesmo, galera? eu estou me mantendo na faixa da esquerda visto que na direita está tendo essas entradas aqui para as cidades esses retornos então assim que liberar a pista a gente volta pra faixa da direita, beleza? voltando aqui galera, então assim muitos de vocês perguntaram pra mim nos comentários inclusive do American Truck por que que eu não estava voltando com o Aerotruck? eu não queria voltar com ele cru então por causa da atualização que teve na última semana todos os outros mods deixaram de ser compatíveis, beleza? então dessa vez a gente voltou aí pra ficar deixa eu ver aqui, é, não tem 7 marchas caixa só até 6 mesmo São José dos Campos descoberta pegamos ele 100 km por hora deu pra dar aquela acelerada bonita com o carro, hein? nossa, onde que nós estamos passando, hein? nossa, mano, você é louco? caraca, eu nem cheguei a bater no cara vamos conferir um pouquinho a câmera de fora, galera vamos conferir um pouquinho a câmera eu vou desligar a câmera interna não, a luz interna vamos dar uma olhada lá e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Para vocês conferirem. Eu não estou falando nesse momento porque como o áudio externo e o volume do motor é mais alto, eu vou deixar o volume do motor e o ambiente externo do jogo para vocês, beleza? Assim que eu voltar na câmera de dentro, a gente volta a conversar mais um pouquinho. Vamos lá. 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 Voltamos aqui para dentro do cockpit. Faltam um pouco mais de 50km. Já está noite. Já está noite. Olha a diferença para vocês conferirem. É que tem os postes aqui de iluminação. Mas dá para ver a diferença com a luz do interior aqui da cabine ligado ou desligado. Só que ele liga também. Só que ele liga também o salão, que é o corredor dos passageiros ali também, onde a galera está acomodada está acomodada, né? Então eu vou deixar desligado. Assim que a gente chegar na rodoviária, a gente liga. Estou aqui na faixa central mesmo da pista sem problemas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha como fica escuro, galera. Aqui vai dar para ver a diferença. Aqui dá para ver melhor, hein? Eu não vou falar nada, hein, mano? Nem consegui ver no espelho, cara. Deixa eu abrir o GPS aqui que eu preciso de uma visão um pouquinho maior agora. Para a gente chegar aqui na rodoviária de São Paulo. Entramos errado aqui, hein? Entramos errado aqui, hein? Agora que como a gente está chegando, vamos ligar a luz ali para a galera. E beleza. Está desengatado a reboque. Excelente, meus amigos. Agora continuem. Beleza. Fechamos por aqui mais um vídeo aí. Valeu, galera. Com o mapa EA Buzz. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Deixa o joinha. Favorita aí que ajuda muito, 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 muito na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal, valeu? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas, parentes, familiares. Todo mundo olha nas suas redes sociais, valeu? E é nóis. Com isso, você ajuda muito o canal e eu fico muito agradecido, valeu? Naqueles que me dão sempre. Então, fiquem na paz. Abraço, Vaz. E até a próxima. Fui! Fui!